Água e energia nunca foi mercadoria, água e energia nunca foi mercadoria, água pra vida, água é doção pra morte, água pra vida, água é doção pra morte. Cada vez que vai tendo esses encontros, essas lutas, assim, nós não é forte perto deles não, mas com a luta que a gente vai fazer, Deus queira com esses encontros, nós conseguimos alguma coisa, né, pra não sair sozinha pra nós, que seria muito ruim pra todos nós. É totalmente diferente, a gente viu o debate aqui, e a gente veio com uma mente, só que com o debate a gente viu que é totalmente diferente, as conversas. A Porto Seminário é apresentar pra gente que é estudante, uma outra ótica, um outro ponto de vista, informação de certa forma é poder, você só consegue discutir, entrar em debate quando você tem informação, você não pode debater quando você não entende do assunto, ou quando você não sabe o que tá falando, você acaba se equivocando muitas vezes, saber é poder lutar contra aquilo que eles falam. Então, ó, o que tá em jogo aqui é a destruição dos rios da região do Tapajós. Assim, ó, por favor, não entendo que eu tô exagerando, não entendo que eu tô exagerando por causa do seguinte aqui, ó, olha, o que eu tô falando pra vocês mostra aqui, ó, essas duas sequências aqui, ó, aqui seria castanheira. Aqui, ó, aqui é castanheira. A usina da castanheira é preocupante pra gente, né, no caso que o que é pra ser feito eles não colocam em prática, né, então só faz a promessa e depois, e quem fica no prejuízo depois é a população, né, então é isso que o meio do mundo, né, tem o nosso, esse daí. E não é só nós também, tanto índio, não índio, a preocupação é a mesma, então acho que o problema é grande, né. Eles estão trazendo tantas coisas, assim, que estão mostrando pra sociedade aí dentro de Joara, que como nós estamos vendo na realidade, não é nada que eles falam pra nós, assim, no entendimento. Eu acho, assim, que pra nós lá não vai ser bom, não, nem pro município de Joara. O líder, meu filho, trabalhava de gerente numa padaria, ele era roubado três vezes por dia, né, os bandidos iam lá, gente que trabalhava na usina, iam lá, que deu uma parada na usina lá, então o que acontecia é isso? De menina sendo estupada, menina sendo atacada na cidade, quem tá falando pra vocês que vai trazer o bem? Não vai, é mentira. Mais uma união, né, com os povos, enfim, todos, a comunidade indígena, né, os atingidos, pra gente somar essa força, essa união, pra gente futuramente garantir o melhor da vivência do nosso povo, nas nossas comunidades e nos nossos territórios. Porque aí a gente vê que a gente não tá desunido, a gente tá junto, né, então isso aí pra nós é importante, pelo menos assim a gente resiste, tem mais força pra poder estar lutando pelos nossos direitos, é isso?